Tudo fica muito melhor com o UAU! Com os novos fogões Milha, não foi diferente. Os novos fogões Fratello e Moderato são surpreendentes em cada detalhe. O novo visor panorâmico é o maior da categoria e permite visualizar muito melhor suas receitas. É mais prático, bonito e moderno. Todos os modelos têm painel inclinado, que oferece mais conforto no manuseio dos botões. E ainda trazem puxador embutido, que além de modernizar o design, oferece ergonomia e facilidade para manusear o forno. Os fogões Milha oferecem forno autolimpante, tecnologia que mantém o forno limpo sem esforço. E tem os pés mais altos, detalhes pensados sempre para facilitar o seu dia a dia. Pensando nisso, a mesa dos fogões oferece um sistema de contenção de líquidos, que em caso de derramamento, retém o líquido na área do queimador. Evitando sujar o restante do fogão. É assim, com soluções inteligentes e design incrível em cada detalhe, que a Milha vai deixar sua cozinha ainda mais uau! Milha, sua família merece!